E hoje, às 10 da noite, nós temos um encontro marcado nos Cenas do Brasil. O programa vai falar sobre as políticas de enfrentamento ao craque. E falou pra mim, falou assim, eu quero uma ajuda, mas se ainda me dá essa ajuda, porque senão vou morrer. O que vai ajudar os filhos é o apoio. Sem apoio não consegue, sozinho não dá conta. Ter o desejo sincero de parar de usar e admitir a derrota, a impotência, eu acho que é o começo. Nós precisamos hospitalizar os usuários de craque para fazer a desintoxicação e começar o processo de tratamento. O plano integrado de enfrentamento ao craque e outras drogas em debate. Cenas do Brasil, ao vivo, 10 da noite, nesta quinta, aqui na NBR.